Passageiros da Uber que moram em Nova Iguaçu e Belforrus Partes de Queimados e Austin Abaixo assinado pra rodar nessas áreas Chevette, Fusca e Brasília, pô Camarada pega o carro pra ir num morro que não tem condições de subir Acha que o motorista tem que pegar na porta de casa, pô É difícil de ir lá, meu irmão, sabe por quê? Porque não dá pra ir, pô Não dá pra ir, pô Acaba com a suspensão do carro, acaba com o amortecedor Acaba com tudo do carro, homocinética Chega lá, a passagem dá R$ 5,90 Camarada aponta a mão, esperando R$ 10,00 Pô, tá de sacanagem, meu irmão Fusca, Brasília e Chevette pra rodar nesses lugares Uber unido, vamos lá, galera Vamos votar nessa parada aí, pô